Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas novidades. A gente já tem alguns eventos pra estar chegando nas próximas semanas. A gente acabou de passar pelo evento de Ano Novo, que foi bem fraquinho, não teve muita coisa. Só teve aquela skin de arma permanente pra jogar as partidas. Mas a gente tem muita novidade boa pra estar vindo aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Pra começar, a gente tem o próximo passe, né, que vai ser o passe do Trap. Esse passe que a galera curtiu bastante, que são as duas skins que estão aparecendo na esquerda aí. Porém, a gente também tem as duas skins à direita, que muito provavelmente vão ser o Diamante Royale quando chegar esse evento. Então a gente vai ter duas no Diamante Royale e duas no passe. É mais ou menos como foi o evento do Apocalipse, onde a gente tinha quatro skins na tela de carregamento. Duas chegaram no passe, uma chegou em um web-evento e uma chegou no Diamante Royale. Vai ser nessa pegada, muitos itens que a gente tá conseguindo. E foi nesse evento que a gente teve aí o passe de graça. Será que a gente vai ter esse passe de graça também? A gente ainda não sabe, mas tem uma chance aí, já que esse evento do Trap promete ser um grande evento aí no mês. Do início, no final de janeiro pro início de fevereiro, que é quando chega aí esse grande passe. Que eu vou estar mais pra próximo vazando pra vocês, pra vocês verem as skins, os itens que estão bem bonitos, viu? Eu curti bastante esse passe. Outra coisa, outra novidade, que lá na Gringa retornou a skin lá do primeiro passe, aparentemente. Na loja a gente tem essa imagem aí, que indica que ela voltou por 200 diamantes. Eu não sei se é a skin em si, se é o personagem, não ficou muito claro. Mas outra coisa também que vai estar chegando é um evento de compartilhamento das redes sociais. Que chegou lá na Gringa, onde a gente conseguia uma skin de arma por 100 mil compartilhamentos. E uma skin também diferente por 250 mil. Essa skin eu nunca vi no jogo, nunca vi nos arquivos. É um evento aí que tem como data dia 25 de janeiro, um evento bem mais pra frente do mês. Mas vamos ver como é que vai funcionar esse evento aí. Parece ser um evento interessante, vamos estar esperando pra ele estar chegando. Outra novidade também é uma nova mochila que vai estar chegando na loja de Rank. Uma mochila lá que combinaria com a skin que chegou na última atualização. É uma mochila bem bonita, que deve estar custando aí uns 7 mil tokens de Rank. Que é essa mochila que vocês estão vendo aí. A gente ainda não tem data pra estar chegando, mas ela vai estar chegando na loja. A gente vai estar podendo trocar pelos tokens aí. Então se você curtiu ela, já guarda seu token pra estar podendo trocar por essa nova mochila. Que vai estar combinando bastante com a nova skin. Mas são essas as principais novidades. Qualquer outra novidade eu vou estar trazendo pra vocês. A partir do dia 5 eu vou estar retornando com os vídeos todos os dias e vídeos mais longos como esse. Porque eu vou estar retornando com o Wi-Fi, vai estar sendo bem mais fácil. E o último aviso aí é se você não participou do sorteio ainda, dá uma passada lá. Que é um sorteio bem interessante. Tô sorteando aí um gift card ou um presente no Free Fire de até 500 diamantes. E pra participar só tem que ir nessa foto que tá na tela e comentar o seu ID quantas vezes quiser. Quanto mais comentar, mais chance de ganhar. Floodem lá seu ID pra você tá tendo uma chance aí de ganhar um presente no jogo. Mas esse aí, me siga também, é importante e é nóis. Valeu, falou. Deixa o like, tô vendo se você tá deixando o like.